Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 15 e hoje nós vamos aprender sobre o ciclo de vida dos componentes. Quais são os eventos que os componentes disparam desde o momento da sua criação ou quando alguma coisa muda no componente até quando o componente é destruído. O Angular tem alguns eventos que são disparados durante o seu ciclo de vida e aqui nós vamos ver alguns desses eventos. Então o primeiro deles é o On Changes, depois nós temos mais alguns eventos que é o Do Check que é executado a cada ciclo de verificação de mudanças, o After Content Init que é depois de você inserir conteúdo externo no seu template, o After Content Checked ou seja, primeiro ele vai verificar e depois ele faz uma verificação do conteúdo que foi inserido também faz um After View Checked, então primeiro ele faz uma verificação do conteúdo que foi inserido na View e depois ele também faz essa verificação e também tem um On Destroy que é quando o componente é destruído então nós vamos ver aqui nessa aula um exemplo de como a gente pode verificar e escutar todos esses eventos durante o ciclo de vida de um componente no nosso projeto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso projeto de Data Binding é criar um novo componente e eu vou chamar esse componente de ciclo para ser ciclo de vida lembrando que o Angular CLI cria o componente para a gente com todos os arquivos e também já vai adicionar esse ciclo component dentro do nosso módulo. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse app ciclo, vou colocar ele aqui dentro do meu app component então aqui a gente pode comentar se a gente quiser e vou colocar o app ciclo aqui. Vou executar o ng-serve para a gente poder ver a saída no browser. No browser nós temos aqui o que o ciclo works e perfeito. Nós vamos voltar para o nosso componente e nós vamos reparar uma coisa sempre que a gente cria um componente novo com o Angular CLI ele já vem com esse implement on init e ele já vem com esse método ng on init também aqui pronto para a gente poder utilizar. O ng on init ele é um dos métodos que a gente mais vai utilizar no nosso dia a dia como desenvolvedor porque é geralmente dentro desse método que a gente vai fazer a chamada para o servidor para poder obter os dados para poder mostrar no nosso template do nosso componente. Então por isso que o Angular CLI já deixa ele aqui prontinho para a gente poder utilizar. Claro que se a gente não precisar dele a gente pode remover. Só que além do ng on init existem outros também. Existem dois outros ciclos de vida que eu considero que são os mais importantes que é o ng on changes principalmente quando a gente trabalha com input properties e o input property muda e o ng on destroy. Depois mais para o final do curso quando a gente vê a parte de servidor que é trabalhar com HTTP e observables é sempre uma boa prática a gente também destruir a inscrição que a gente faz no observable para quando o componente também for destruído e isso também liberar a memória. Então a gente não ter problemas aí também com memory leaks. Então aqui o que eu vou fazer é colocar todos aqueles lifecycle hooks que a gente viu no slide aqui no componente. Então eu coloquei aqui um log no construtor, no ng on changes, no on init, no do check e etc. E aqui embaixo eu tenho esse método log que é para a gente não ficar repetindo o console.log. Então eu vou voltar no browser e a gente vai ver que quando a página for renderizada e já que a gente tem apenas esse ciclo component aqui ele vai ter o construtor que primeiro a gente precisa criar o nosso objeto depois tem o on init, o do check e depois o after content init e todos aqueles outros lifecycle hooks que a gente viu lá no slide com exceção do on destroy porque o nosso componente ainda está vivo e ainda está presente na memória do browser. Vocês podem reparar uma coisa que aqui nós temos todos esses lifecycle hooks mas nós não temos a implementação de todas as interfaces. Isso porque o Angular na verdade ele só ele sempre vai verificar se o nome do método que é o ng e o nome do lifecycle hook foi codificado dentro do nosso componente. mas se a gente for seguir as boas práticas do Angular de acordo com o style guide é sempre muito importante para deixar bem claro que a gente está ouvindo aquele evento de ciclo de vida em específico então é sempre de bom tom e boa prática a gente declarar as interfaces. Então eu vou colocar todas as interfaces aqui e a gente também precisa importar essas interfaces. todas essas interfaces de ciclo de vida elas pertencem ao Angular Core então eu vou deixar tudo aqui declarado. Se você quiser você pode também separar uma por cada linha para ficar um pouco mais legível na hora de ler. E vocês podem ver que continua funcionando da mesma forma. Para incrementar um pouquinho mais o nosso código eu vou colocar aqui uma variável de valor inicial que vai ser do tipo número e vou colocar aqui um valor 10. Vou pegar essa variável de valor inicial e vou fazer aqui uma interpolação. Então nós temos aqui valor que inicialmente vai ser o valor inicial. Voltar aqui no browser nós temos o valor 10. Para reutilizar um pouquinho o que nós vimos eu vou expor essa variável através de uma input property. Então eu vou voltar aqui e vou colocar o input aqui também. E dentro aqui do meu app component eu vou voltar aqui no app component vou declarar uma variável valor inicial também. Então eu vou remover isso daqui. Valor que também vai ser um número. E eu vou inicializar com 5. E como é o input property eu posso pegar esse valor inicial posso voltar aqui no meu app component e passar o valor inicial. Nesse caso eu vou botar aqui a minha variável valor do app component e vou fazer um property binding. Agora o valor do browser vai ter que ser 5 já que essa variável tem valor de 5. Fazendo aqui o reload tem o valor de 5. Perfeito. Agora ainda eu vou colocar um botão para a gente poder modificar esse valor. Esse botão eu vou chamar de mudar valor. E aqui nós vamos utilizar o event binding para poder escutar o evento de clique. Então aqui nós vamos colocar um método mudar valor. Vou vir aqui no meu app component mudar valor. E apenas o que eu vou fazer é um this.valor++. O que vai acontecer? Como o valor aqui vai mudar o valor do input property vai mudar também. E a gente vai ver agora o que vai acontecer aqui no browser. Então para garantir eu vou fazer um refresh e vou limpar o console. Eu vou mudar o valor. Olha os eventos que foram disparados. O ng on changes, o do check, o after content checked e o after view checked também. Por quê? Porque nós mudamos o valor do input. Então uma coisa importante é geralmente se você for organizar os seus componentes no projeto em componentes menores como eu mostrei para vocês lá na aula do input property no lugar de utilizar o ng on init às vezes para poder carregar os valores é legal a gente utilizar o ng on changes. Então o ng on init e o ng on changes são os eventos que eu mais uso nos projetos Angular que eu trabalho. justamente por causa disso. Se não tiver input property eu uso o ng on init. Se tiver o input property geralmente eu vou utilizar o ng on changes porque já que tanto o ng on init quanto o ng on changes eles são disparados. Então por isso é importante a gente aprender quais são os eventos que nós temos disponíveis durante o ciclo de vida do componente e qual que é a melhor forma de poder utilizar cada um. Agora o que nós vamos fazer? vamos testar o on destroy nesse caso eu vou botar aqui um outro botão e eu vou fazer a destruição então eu vou colocar aqui destruir ciclo nesse caso eu vou botar aqui deletar e o que eu vou fazer aqui? vou colocar aqui uma outra variável deletar ciclo vai ser uma variável booleana e o valor inicial dela vai ser falso porque eu não quero destruir esse componente ainda vou copiar aqui o nome do método e o que eu vou fazer aqui simplesmente é setar o deletar ciclo como true no Angular existe uma outra diretiva chamada de ng if que permite que a gente coloque condicionais uma expressão booleana ou seja, uma expressão condicional para a gente renderizar o componente ou não a gente vai ter uma aula sobre o ng if mas por enquanto o que eu vou colocar aqui é apenas essa expressão e vou fazer o seguinte quando não deletar o ciclo eu vou mostrar esse componente se a gente pedir para deletar o ciclo então esse componente vai ser destruído e a gente vai ver aqui o ng on destroy então vocês podem ver que sumiu o componente da tela e o ng on destroy não está mais aqui se a gente inspecionar então vou ver aqui no corpo a gente tem aqui o app root e vocês podem ver que nós temos apenas os botões vou deixar aqui aberto os elementos vou abrir aqui novamente aqui tem o app ciclo e a gente tem aqui o componente de ciclo vou pedir para deletar e vocês podem ver que ele sumiu e o ng on destroy também foi chamado e lá no final do curso quando a gente for estudar mais sobre http e fazer conexão com o servidor vai ser quando a gente vai mais utilizar esses ciclos de vidas dos componentes bem pessoal por hoje é só lembrando como sempre que todo o código fonte está disponível no github e o material de apoio também está disponível lá no portal e é isso espero que vocês tenham curtido mais essa aula vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor não esqueçam de deixar um joinha aqui no youtube para poder ajudar com a divulgação do curso até a próxima